E é engraçado dizer-lhes isso porque, de facto, a organização militar é dos melhores exemplos de liderança, de gestão de pessoas que existe no mundo e hoje há vários livros a mostrar-me isso. Eu acho que um caso muito interessante também é o da Netflix e recentemente li o livro em que eles também adotaram uma postura de verdade nua e crua, ok? Aquilo que te têm que dizer dizem-te na cara de forma muito transparente e a transparência é essencial nestas coisas, e tu não consegues ver isso em Portugal, ok? Nós todos queremos ser transparentes, mas depois quando é muito nua e cru não gostamos. Uma das coisas que eu gosto de fazer é meter uma pessoa imparcial a simular uma entrevista com um candidato e no fim essa pessoa dá um feedback transparente. o que é que achou que correu mal, o que é que poderia ter feito em determinada questão, por aí fora, não é? Como é que comunica-se, se comunicou bem, se comunicou mal. E a verdade é que mais de metade das pessoas não gostam do feedback que houve. E é feedback construtivo. Portanto, isto parece uma luta, uma dicotomia entre queremos feedback, mas não gostamos, não é? Queremos transparência, mas quando há também... Eu acho que Portugal vai ter mais dificuldade pela questão cultural do país mesmo. Tu não vês esses problemas na Spotify, na Netflix, porque são culturas, apesar de estarem na Europa, não é? Não são aquilo que eu costumo dizer que é o país à beira-mar plantado, não é? Com a tradição do Fado e do Eusébio, que eu acho que isso ainda está muito enraizado.